Pois é, já está rendendo até demais essa história das denúncias feitas pelo governador Cid Gomes contra o ministro Alfredo Nascimento dos Transportes. Cid alegou problemas de corrupção envolvendo essa buraqueira eterna nas rodovias federais cearenses. Será um dos poucos estados que está enfrentando esse problema da buraqueira eterna. São feitos tapa-buracos, operações especiais, mas toda chuva quando chega acaba tudo e o asfalto vira asfalto sorrisal. Agora o PSDB entra nessa história. O novo presidente do partido, Marcos Carlos, que vai ser ungido neste sábado agora na casa de show cangaia, ele, Marcos Carlos, vai propor a nova cúpula do PSDB que peça ao Ministério Público Federal uma investigação e que convoque o governador Cid Gomes para dar detalhes sobre essa corrupção em torno do Ministério dos Transportes. De qualquer forma, é importante sempre que se apure fatos e denúncias. Agora cá pra nós, enquanto permanece o bate-boca, a buraqueira permanece aqui embaixo. E a gente é que sofre.